Em poucas horas, a Avenida Brasil, inclusive uma das principais vias expressas que cortam a cidade, foi cenário de duas ações criminosas que levaram pânico a quem passava pela região. O número de roubos ali em alguns pontos da via chegou a crescer quase 40%. Em menos de 10 horas, a Avenida Brasil, principal via expressa do Rio, foi cenário de duas cenas criminosas, uma tentativa de assalto e um sequestro relâmpago. Os crimes aconteceram próximo ao complexo de Jael. Durante a manhã, um policial militar sofreu uma tentativa de assalto, ele reagiu e trocou tiros com os bandidos. Motoristas que estavam no local tiveram que se proteger atrás dos carros. No início da noite, um sequestro relâmpago de duas mulheres e um motorista de aplicativo causou tiroteio e até perseguição. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal percebeu a abordagem de um bandido a um carro com duas mulheres. O criminoso tentou fugir para a comunidade Cinco Bocas, dentro do complexo de Jael. A negociação toda para a liberação das reféns foi feita com a ajuda de um mototaxista que foi enviado pelo próprio traficante. A ação de resgate da PRF foi rápida e ninguém ficou ferido. Foi tudo rápido, muito rápido. Foi tanto rápido o roubo como o socorro. O número de roubo de veículos cresceu quase 40% nessa região nos nove primeiros meses desse ano, se comparado ao mesmo período de 2021. O auto-intitulado Complexo de Jael une as favelas Cidade Alta, Cinco Bocas, Parada de Lucas, Pica-Pau e Vigário Geral. Juntas no local moram mais de 134 mil pessoas. A região ficou ainda mais violenta depois da troca de facção. Hoje, um dos bandidos mais procurados do Rio, conhecido como Peixão, é quem domina e aterroriza os moradores e pessoas que precisam passar pela Avenida Brasil. Obrigado.